virtual. O lance das vacinas que não foi utilizado. É, a vacina com o vacina. Primeiro, qualquer ministério, eu não sou ordenador de despesas. Então, cada ministro responde por suas compras, né? Lembra do leite condensado? Lembro, pô. Eu comprei quatro milhões de reais de leite condensado pra mim. Eu lembro das próteses penianas também. Próteses penianas. Até brincando aqui, foram poucas, acho que foram vinte ou trinta. Pô, no exército só tem vinte brochas, pô. Pô, tá certo? Só vinte brochas no exército. É, igual, por exemplo... Parece aí, Cid. Há também o comprimido lá, Viagra, Cialis. Sim. Foram trezentos mil comprimidos. Pô, um cara normal... Mas isso não passa pelo senhor, no fim das contas. Não, não passa, né? Um cara normal vai usar um Cialis, uns trezentos comprimidos por ano. Se você botar trezentos mil dividido por trezentos, só mil pessoas estão usando isso aí. Agora, o Viagra, o Cialis, é usado pra outras coisas. É verdade. Tanto é que ele existiu, não foi... São vasodilatadores. Isso, não foi pra combater a disfunção erétil. Não foi. Foi pra outra coisa. Mas a prótese peniana não tem outro uso, né? Não, mas tem... Não tem mulher que tira o seio? Tem. Pois é, tem cirurgia pra ela também. A prótese peniana, o elemento tem relação sexual, por exemplo, e quebrou o instrumento dele. Tá. A gente escuta falar de um colega, né? Nós nunca quebramos. Os colegas quebraram. Pô, o cara tem direito a esse tratamento. E outra coisa, os fundos de saúde do Exército da Marinha da Aeronáutica são bancados por nós. Nós descontamos três e meio por cento da nossa remuneração para o fundo de saúde. Nós, o senhor tá dizendo? As forças da mobilidade. Então, compre-se. A questão do leite condensado. O mundo cai na minha cabeça. Bolsonaro comprou quatro milhões de reais leite condensado. Leite condensado. É usado por a tropa quando tava no mato, o exercício, era o que for. É usado pra fazer pudim nas universidades. Também fazer alguma coisa no sistema prisional nosso. Final das contas, dava menos de uma lata por cabeça por ano. Ah, comprou chiclete. Pô, o pessoal que dá força aérea usa máscara chiclete pra questão de pressão. Não tem nenhum absurdo nessa questão aí. Não é um absurdo. Isso já era, eram já condutas de governos passados. Sempre. Daí descobriram, por exemplo, que a governadora do Rio Grande do Norte também havia comprado o Cialis. E corretamente, não vou aqui dizer que ela tá errada, corretamente. Daí baixou a pressão da petralhada. Baixou um pouquinho a pressão. É vida. É, o lance do leite condensado eu usei no...